As mudanças devem durar 40 dias. O motorista que segue pela quarta radial em direção ao terminal Isidória vai ser desviado para a rua 1041 até retomar o trajeto na avenida circular. Quem estiver circulando por aqui precisa de observar bem a sinalização. Ela estará num sentido único, proibido estacionar dos dois lados, exatamente para aumentar a capacidade dela. Quem trafega no sentido contrário, seguindo em direção ao terminal do Cruzeiro, não vai ter alterações no trajeto. Nós estamos mantendo uma faixa de rolamento para que as pessoas realmente tenham essa condição que está circulando. Comerciantes da região vão precisar de uma dose extra de paciência por conta do barulho e também da poeira, além de dificuldade de acesso às lojas. Falaram para a gente que vai ter benefício, diminui o fluxo de onda, esse negócio. Está ruim trabalhar desse jeito, está ruim a poeira. Mas espero que acabe rápido, o movimento poder voltar a ser o que era, né? Só poderia agilizar mais a obra, né? Porque faz um pouco aqui, depois para, faz um pouco ali e acaba atrapalhando. Nessa fase do projeto, são realizadas obras de drenagem, terraplanagem e pavimentação de mais um trecho do BRT Norte-Sul. As obras fazem parte do trecho de pouco mais de 5 quilômetros que vai do terminal do Cruzeiro, no Jardim Nova Era em Aparecida, até o terminal Isidória, aqui no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Esse trecho vai contar ainda com uma trincheira, dois terminais de integração aos ônibus comuns e cinco estações de embarque e desembarque. Vai trazer um benefício para toda a população, para os comerciantes, para os moradores, não só ao longo desse eixo estruturante, como em todo o seu entorno. Então, é uma valorização sensível e vai trazer um benefício enorme para a cidade de Goiânia.